O júri julga hoje casal e três filhos de Flodelis pela morte do pastor Anderson do Carmo. Com o julgamento desmembrado, ex-deputada será julgada dia 9 de maio. Demorou esse caso aqui, não? Lembra dela? Ex-deputada, mas ela foi eleita graças a sua famosidade, digamos assim, como cantora e pastora. Caso Flodelis, justiça realiza julgamento da morte do pastor Anderson do Carmo. Hoje, terça-feira, serão julgados três filhos, sendo um biológico e dois afetivos da ex-deputada federal, além de um PM e sua esposa. Flodelis será julgada na segunda sessão do júri, dia 9 de maio. Portanto, então, júri popular do homicídio do pastor Anderson do Carmo, marido da ex-deputada federal Flodelis, morto em 2019. Devido ao grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada. Então, portanto, hoje serão julgados aí os três filhos da pastora e ex-deputada federal, sendo um biológico e dois afetivos, além de um PM e sua esposa. O julgamento será presidido pela juíza Nearis dos Santos Arqui, da terceira vara criminal de Niterói, e os crimes que serão julgados são os seguintes. Homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso, associação criminosa armada, falsidade ideológica. Meu Deus do céu. Em novembro de 2021, dois filhos de Flodelis foram condenados pela morte do pastor e também essas questões. Bom, é muito longo aqui o texto, mas o importante, o mais importante é que você saiba que essa novela, isso que é uma verdadeira novela, onde ela é acusada, a ex-deputada Flodelis, acontece hoje, nesta terça-feira. Vamos em frente. Estação Imprensa, o Shopping da Notícia.